Fala galera, beleza? Eu sou o Wagner do canal Variedades da Roça e hoje meus amigos eu vou trazer um vídeo pra você que sofre com artrite, artrose, dores nas articulações dores no joelho, dor no calcanhar, nos seus pés eu vou dar uma dica pra você utilizar essa folhinha aqui e acabar de vez com essas dores, tá bom? mas antes venho pedir pra você que ainda não é inscrito no canal clica aí no botãozinho de se inscrever, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo deixa um comentário aí pra mim, me fala de qual cidade, de qual região do país você tá falando que eu vou ficar muito feliz em saber até onde estão chegando nossos vídeos e depois de assistir o vídeo, se você gostar, compartilha aí nos grupos de WhatsApp essa dica pra trazer cada vez mais pessoas para o nosso canal, tá bom? espero que vocês gostem do vídeo e assiste aí até o final que é uma dica muito simples, muito fácil e vai aliviar muito aí as suas dores, tá bom? Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês e assiste aí até o final que tenho certeza que você vai gostar dessas informações então meus amigos, hoje eu vou falar pra vocês sobre os benefícios dessas folhas maravilhosas aqui que muitos de vocês já devem até conhecer e devem utilizar na casa de vocês essas daqui são folhas de louro as folhas de louro são muito utilizadas na culinária porque ela tem um aroma e um sabor maravilhoso muitas pessoas utilizam no feijão, em carnes, sempre pra fazer temperos aí dos seus preparos mas muitas pessoas também utilizam as folhas de louro na medicina popular pra tratar diversos problemas de saúde desde infecções, ansiedade, problemas digestivos geralmente utilizam as folhas de louro em formato de chá fazem o chá das folhas e tomam nesse vídeo eu vou explicar outra forma de você utilizar as folhas de louro aí na sua vida e obter diversos benefícios aí as partes utilizadas do louro geralmente são as folhas, tá bom? e as folhas você vai encontrar elas muitas vezes aí no mercado desidratada essa daqui são folhas bem fresquinhas que eu colhi ontem mas você utilizar aquela do mercado desidratada vai ter os mesmos benefícios óbvio que as frescas são sempre melhores se você tiver oportunidade, tiver acesso, é bem melhor a fresca e ela contém diversas substâncias aí que ajudam no nosso organismo como eugenol, linalol, alcaloides, flavonoides entre outras substâncias aí que favorecem o bom funcionamento do nosso organismo e combate diversas enfermidades e hoje eu vou ensinar pra vocês como utilizar apenas uma folhinha e combater diversas dores aí no nosso organismo como artrite, artrose, reumatismo apenas uma folhinha dessa você colocar nos seus pés e deixar durante horas principalmente ali no período noturno quando você for dormir, você colocar uma folhinha dessa nos seus pés você vai acabar ou diminuir com dores nas articulações dores reumáticas, inflamações dor ali, tá sofrendo aquela dor no calcanhar dor no joelho você vai utilizar isso daqui e depois você vai me contar se essas dores não diminuíram ou quem sabe até sumir essas dores mas pelo menos diminuir, eu tenho certeza que vão diminuir e pra você utilizar é muito simples tomou banho ali antes de dormir algumas horas ali antes de dormir você vai tomar aquele banho, né? aí você vai colocar uma meia depois você vai baixar ela aqui, ó vai pegar uma folhinha pode ser aquela desidratada do mercado não tem problema ou alguma que você comprou fresca aí na feira, tá bom? você vai colocar ela na sua meia vai vestir a meia e vai dormir com ela a noite toda vai deixar ela aqui ou se você já tomou um banho mais cedo vai assistir a televisão ali ou vai fazer alguma outra coisa ali já quer ficar com a folhinha de louro aqui no pé maravilhoso você vai deixar ela ali quietinha nos dois pés, tá bom? você vai deixar ela ali e de manhã você vai retirar e vai descartar essa folha eu aconselho você a fazer dia sim, dia não faz um dia, deixa o outro dia faz um dia, deixa o outro dia dia sim, dia não faz ali por duas a três semanas e com certeza você vai notar melhor aí nas suas articulações se você tá com alguma inflamação nas articulações vai diminuir as dores tá com dor no joelho dor no calcanhar dor aqui na planta dos pés você vai diminuir essas dores muito, tá bom? e depois volta aí no vídeo e comenta pra mim se realmente diminuiu tá bom, meus amigos? essa folha aqui é uma bênção pra nossa saúde, tá bom? espero que vocês tenham gostado e ainda temos outro benefício maravilhoso que muitas pessoas acreditam que as folhas de louro atraem paz, prosperidade e fartura então se você puder ter uma mudinha de louro aí na sua casa é sempre bom também, né? quem não quer paz, prosperidade e fartura aí na sua vida, né? espero que vocês tenham gostado dessa dica sobre as folhas de louro e faz aí na sua casa e depois volta aqui pra me contar se não foi maravilhoso aí na sua vida tá bom, meus amigos? espero que vocês gostem espero que vocês compartilhem muito aí com seus amigos que tem sempre alguém na família que sofre de artrite sofre de artrose sofre de dores nas articulações reumatismo e vai ser muito benéfico aí tá bom? espero que vocês tenham gostado do vídeo e não esquece daquele like aí e de compartilhar com seus amigos tá bom? fiquem com Deus e até o próximo vídeo valeu!